Conexão Ciência Agora você vai entender quais são os 5 R's da reciclagem. 5 regras que começam com a letra R. Começamos por repensar, que é consumir produtos de modo responsável. Essa é uma lição importante da educação financeira. Antes de consumir um produto, pense na sua real necessidade e no resíduo que poderá ser gerado. Você realmente precisa do que está comprando? Se você comprar algo novo, o que faz com o antigo? Este é o momento para refletir sobre seus hábitos. Muitas vezes, reduzir o consumo pode não ser possível em uma escala maior. Mas você pode sim fazer escolhas que minimizem os impactos ambientais, sociais e econômicos negativos. Avalie sempre a rotulagem ambiental e ciclo de vida do produto. Desde a extração da matéria-prima até o seu descarte. Considerando o consumo de energia e de água, a emissão de carbono, condições de trabalho na cadeia, formas de distribuição, entre outros. O outro R é reduzir, que prevê a diminuição do consumismo. Isto é, reduzir o consumo, evitar desperdício e optar por itens que tenham maior durabilidade. Ainda que sejam um pouco mais caros, mas que sejam substituídos apenas no longo prazo. Isso pode ser o primeiro passo para colocar em prática um novo estilo de vida. Imprimir em frente e verso do papel, trocar livros e roupas entre amigos e familiares, usar lâmpadas econômicas, pilhas recarregáveis, embalagens retornáveis, usar garrafas ou canecas no lugar dos copos plásticos. São outros ótimos exemplos, fáceis de adaptar no dia a dia, sem necessariamente mudar o seu padrão de vida. O terceiro R é reaproveitar. Ele vem do reaproveitamento de materiais. Reaproveitar produtos significa dar uma nova utilidade para um item já usado e assim estender sua vida útil para evitar um novo processo de produção. Assim, potes de vidro viram recipientes para guardar alimentos. Caixas de sapatos se transformam em organizadores de objetos. Sacolas de supermercado viram saquinhos de lixo. Garrafas de vidro podem ser usadas como vasos, entre outros. A internet está cheia de ótimas ideias de economia doméstica para reaproveitar objetos e até mesmo sobras de alimentos. Dá para aliviar o orçamento e cuidar do planeta ao mesmo tempo. O R de reciclar é diferente do reaproveitamento do lixo. O trabalho com reciclagem de materiais se quer um processo industrial que irá transformar um resíduo em um novo produto. Esta opção diminui a necessidade de explorar novos recursos da natureza. Custa mais barato do que produzir da maneira tradicional, já que existe menos energia e insumos e gera emprego e renda para a população. Tenha sempre o cuidado de comprar produtos que podem ser reciclados. Assim, você também estará contribuindo para um processo de produção mais limpo. A coleta seletiva deve fazer parte da realidade de todos. Por fim, temos o R de recusar. Este termo vem da proposta de não comprar produtos que prejudicam o meio ambiente, como o consumidor e com a responsável pela preservação dos recursos naturais do planeta. Você pode se recusar a comprar produtos de empresas que não tenham compromisso com o meio ambiente e, consequentemente, geram impactos socioambientais significativos. Agora que você sabe tudo sobre reciclar e reaproveitar o lixo, tome uma atitude. Se esquecer alguma coisa, é só ouvir de novo o Conexão Reciclagem. Até mais! Conexão Ciência Conexão 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 Conexão